É, 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 é meu mano Alex Luto e meu mano CH Bolinha noz na massa, abre e se rasga no meio Aqui no jacaré, eu tô, tu fura pro cê É, é meu mano Alex Luto e meu mano CH É a quadrilha pro jacaré Eu não, eu não, eu tô, tu fura pro cê Aqui no jacaré Já vacilou, mas mete vaga Já vacilou, mas mete vaga E o recebimento é vaga É só bandido de elite Aqui no Jacaré Manda quem pode, obedece quem tem juízo Aí meu irmão, isso não é papo de novela, isso é vida real Porque em toda comunidade eu vejo um cara pequenininho que porta um parafal Pois sabe qual é o nome dele? É o Sementinha do Mal É o Sementinha do Mal É o Sementinha do Mal É só bandido de elite É meu mano Alex Luto e meu mano CH Bolinha noja massa, abre e rasga no meio Aqui no Jacaré É o doce do furabro É meu mano Alex Luto e meu mano CH É a quadrilha do Jacaré É o doce do furabro Aqui no Jacaré Já vacilou, mas mete vaga Já vacilou, mas mete vaga E o recebimento é vaga É só bandido de elite Aqui no Jacaré Manda quem pode, obedece quem tem juízo Aí meu irmão, isso não é papo de novela, isso é vida real Porque em toda comunidade eu vejo um cara pequenininho que porta um parafal Pois sabe qual é o nome dele? É o Sementinha do Mal É o Sementinha do Mal É o Sementinha do Mal É só bandido de elite Então é o Sementinha do Mal Tudo recicました O Sementinha do Mal